Mão na orelha ó, cada um só tem direito a uma mordida e o máximo que pode beber é uma garrafinha, valendo fiquem aqui fiquem aqui bora, bora e já junta, junta Isaac, junta isso junta, junta, vai, vai é, ali já estamos na frente, ó bora, bora ó, tem que beber todo aí, ó já estamos abrindo outra sem ter bebido a primeira vamos pra fila, vamos pra fila vamos pra fila é, tem que terminar salgado termina um, vai pro outro vai, vai, vai tá jogando no chão as garrafas tá seco vai, vai, vai iiii, tamo na frente ali é bonito tem que comer o salgado todo e no final da brincadeira não é só beber as coca não, tem que terminar tem segundo lugar? vai beber a coca vocês tão bebendo só a coca e esquecem do salgado vai, pode dar mais de uma mordida, vai, no salgado vai, 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 não se dá mal tem que comer tudo tem que limpar a mesa nossa tribal vai, vai, vem soi, vai, två, tres veche Cé escriba segua-la fome quando o salgado olha perdelo mat lua nãoител maté pro outro acaba fica aqui, fica aqui acabaram, acabaram vai, tem segundo lugar vai, vai, vai sai, já é de vocês pega, pega aí, já é de vocês segundo lugar ganha segundo lugar ganha vai, vai 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 aqui vamos acabar não acabar aí tá podemos passar para outro ficar bebendo ai meu Deus aí ganhada vocês fica tudo bebendo e sem passar para o outro morrendo